O indivíduo foi engatado pela polícia de posse de uma escopeta calibre 12 lá no Jardim Francescato, na Zona Sul de Londrina. O seu Claudecir da Costa, de 30 anos, o Deci, como ele é conhecido naquela região, estaria de posse dessa escopeta que pode ser a mesma arma utilizada para balear um menino lá ontem de manhã. Você lembra o garoto de 14 anos que acabou alvejado com um tiro que pegou na altura da barriga desse rapaz? Ele foi encaminhado inicialmente por populares ali com urgência para o hospital Zona Sul, mas não era o Zona Sul que tinha que cuidar dele. Ele teve que ser transferido para o hospital universitário. Inclusive ia ser submetido a intervenções cirúrgicas lá para ver os estragos que o balote causou na barriga desse moço. Balote é aquela, essa munição aqui, segura isso para mim, esse chumbo que você está vendo aqui, essa bala aqui entrou, atravessou o corpo desse rapaz. Cadê? Cadê a imagem lá, filho? Aqui, ó. Aqui dá para você ver mais. Esse chumbinho aqui é pólvora, isso aqui tudo é pólvora. Aí a pólvora faz, queima e solta isso aqui, ó. E atravessou o corpo desse moleque. Que estrago que fez lá? Ele corre risco de morrer? O homem foi engatado e encaminhado para a delegacia. Um homem de 30 anos foi preso no Jardim Franciscato com uma calibre 12 com munições. Como é que vocês chegaram até ele, doutora? A equipe da delegacia de homicídios, desde essa manhã, quando ficou sabendo dos fatos, estava em diligência. Existe, a princípio, a indicação de uma testemunha que visualizou esse suspeito de apelido de si, que ele teria sido o autor do disparo contra o adolescente. A equipe fez buscas por esse indivíduo e até em um local relativamente próximo ao local do crime, e identificou esse indivíduo andando pela luz do dia, ainda era final da tarde, portando uma calibre 12. A equipe fez a autuação, a princípio, pelo porte de arma de fogo, mas em razão da suspeita de que ele seria o autor do delito, foi conversado sobre os fatos e ele acabou confessando. Afirmou que teria um desentendimento antigo com esse adolescente, algo de já há anos, inclusive que esse adolescente teria alvejado ele no passado, seria um desentendimento antigo, não confirmou a versão de que seria uma disputa por ponto de tráfico de drogas. A situação por ser de flagrante vai ser concluída agora aqui pela central de flagrante, pelo quarto distrito, mas a princípio ele falou que agiu sozinho, então não existem outros suspeitos. A princípio vai ser concluído com as perícias que estão pendentes ainda em relação à arma de fogo e a oitiva da vítima que está hospitalizada e das outras testemunhas. Possui passagem por tráfico de drogas, que ele alega que teria sido absolvido, e uma passagem por homicídio qualificado, que ele teria sido condenado no passado já.